Copiou? Ha 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 DJ GH7 Tonta, tonta, putaria Putaria, putaria Putaria, putaria Hoje eu vou ser tua mulher E tu vai ser meu homem Mas esse é o Leo da 17 Sucesso com a mulher Ai caralho Que mina maluca Kikakabundan Ai caralho Que mina maluca Kikakabundan 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 Mulher profissional É a mulher do cabaré Na hora de mamar Me deixou na ponta do pé DJ GH7 Tonta, tonta, potaria Hoje eu vou ser tua mulher E tu vai ser meu homem Mas esse é o leu da 17 Sucesso com a mulherada Janto rebolando 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 Mãe seu nome Ai caralho, que mina maluca Que cacabunda, que cacabunda, que cacabunda Ai caralho, que mina maluca Que cacabunda, que cacabunda Só a MC2B tá bom de crer que eu fiz essa Que cacabunda, que cacabunda, que cacabunda Mulher profissional, é a mulher do cabaré E o pau me deixou na ponta do pé